O trabalho de cooperação é muito importante o trabalho de cooperação. A interação com outros povos, outras instituições, nos ajuda a perceber um pouco mais o que se desenvolve por debaixo das aparências. Há alguns anos atrás se dizia que uma nação podia ser pesada, medida, em termos da quantidade de informação que ela tinha acesso. Hoje parece que a situação mudou, que a quantidade de informação a que as nações têm acesso, hoje é que virou um problema para todo mundo. Então as nações se diferenciam mais pela qualidade, pela perspicácia, pela capacidade de discernimento que as nações têm entre uma massa disforme de informações que se tem disponível e a capacidade de perceber nesse conjunto todo o que vale. Então esse é um elemento que, a meu ver, define um lado importante da cooperação internacional e que, a meu ver, uma cooperação entre Brasil e Japão tem tudo para ajudar nesse processo. Música Música